A ação social foi realizada no ginásio de esportes James Rodrigues, no residencial Eugênio Coutinho, por alunos do curso de aprendizagem do SENAC. Eles levaram a alegria para crianças por meio do projeto Florescer, que faz parte do curso. De um lado, brincadeiras para as crianças, e do outro, beleza para as mães das crianças. As 22 famílias assistidas pela ação moram nas imediações do lixão controlado de Caxias. Ao longo das brincadeiras, as crianças receberam brinquedos. E as mães, roupas e calçados, doados por meio de um bazar solidário. Estamos aqui fazendo esse projeto social, justamente que é para simbolizar o dia das crianças que se passou. E essas crianças não puderam ter a oportunidade de ter um dia diferente. É bom demais para eles, né? A atitude deles também, interagindo com as crianças, é bom demais para elas. E é bonito o trabalho deles, demais. Nunca tinha visto não, mas primeira vez, gostei. Estamos trazendo um pouco de autoestima, né? Porque falou em sobrancelha, se trabalha com autoestima. Então, a gente está aqui com 22 mães para ser beneficiada e participando dessa ação social. E acredito que elas vão se sentir mais bonitas ainda. Essas crianças são filhos dessas mulheres que trabalham no lixão, né? E elas trabalham lá e a proposta é que as crianças fiquem no projeto enquanto elas trabalham. Eles se alimentam, eles trazem a tarefa da escola para fazer junto com a professora. E a gente aproveitou, né? Essa ação para essas mesmas crianças terem essa oportunidade de estar participando também com eles, né? Durante o ano, os alunos fazem um curso no Senac, ao mesmo tempo em que fazem um estágio em uma empresa da cidade. Mariana Lima é uma das 22 alunas e alunos que participam do curso. Destaca o quão importante é poder ter uma experiência de trabalho tão cedo. Eu estou com uma satisfação muito grande de fazer o curso, porque eu vejo que me ajuda muito. O curso, ele sempre está procurando inovar e sempre que a gente precisa, ele está ensinando tudo o que a gente vai necessitar no futuro. Esse é o nosso projeto integrador, o primeiro projeto integrador da aprendizagem desse ano. E nós resolvemos fazer diferente, né? Fazer um projeto para as comunidades. O nome do nosso projeto é Florescer, desenvolvido por eles, no qual a estrutura só acompanha o desenvolvimento do processo. Mas toda essa atividade de hoje foi impulsionada pelos alunos.